No que tange a Lei Complementar 159-2017-Avos, Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal, é correto afirmar que após manifestação favorável do Ministro de Estado da Economia, ato do Presidente da República, homologará o plano e estabelecerá a vigência do Regime de Recuperação Fiscal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 5º. Após manifestação favorável do Ministro de Estado da Economia, ato do Presidente da República homologará o plano e estabelecerá a vigência do Regime de Recuperação Fiscal.